Bom rapaz A aveada tá aí ó, segunda armação da noite aí, a gente tá filmando aí os detalhes né, essa daqui ó, 16 metros ralados, a armação é 25 por 37 e 75, 16 metros hein. E aí Mais um vídeo de gosto, tentando mostrar aí todos os detalhes pra vocês aí, quando é possível né. Eu quero ver agora, eu me atrasar, pegar os daqui cheio e os outros balões cheio. Mas não tem jeito, a gente que tem loja aí, trabalha com fogo, pipa aí, artigo de app aí, não tem como sair antes. Mas hoje é feriadão, graças a Deus a gente tá aí ó, pra conferir o trabalho dos amigos aí. Foi o maior prazer cara, o maior prazer da minha vida é isso aqui cara. Tem uma aqui, a gente faz, a gente filma, tem um sentimento envolvido que não tem palavras né. Na hora. Então, você é de madrugada? Show de bola aí. Com certeza mais uma pancada. Falados, todos já sabem né. É, vamos passar pra vocês a quantidade de lanternas aí, tanto no painel como no bojo aí. Segura aí galera. Mais uma vez aí, obrigado pelos inscritos na nossa página aí do Facebook também. Os inscritos no YouTube. Eu peço pra sempre nas filmagens aí. Eu agradeço as críticas também, que o mais importante de mim são as críticas né. O que eu tiver fazendo errado aí, me corrijam. Pra mim tentar fazer melhor aí. Aqui a umidade que prevalece. Show de bola. Feriadão de 7 de setembro, começou de manhã aí com um belíssimo balão da arte-produção. E aí vamos ser privilegiados de tá filmando aí três armações belíssimas aí, com certeza. Fala, você vai se cortar, não é aí. Não é aí, mano. Ai cara, é verdade. Ele pagou os 700 por motorista. Caralho, tchau, tchau. Você é foda. Falei que é um carro que você não desgaste. É, não tem problema. Tem problema. É, tem problema. É, tem problema. É, tem problema. É, de duas semanas pra cá não vem afirmando o carro dele. É melhor se tá aqui. Não vem afirmando o carro dele. E você faz onde? Sem dúvida. Poxa, ontem eu tava em Saiaen, em Peruíde. Ontem de ontem eu tava... Adesivar? Aí, já faz tempo. Não, mas eles não liberam o arquivo não, tcha-tchau. Aí, ó, falei que ia passar a quantidade de lanterna do bojo, tá aí, ó. Olha aí, a quantidade de lanterna, as cores, as quantidades, 16 metros alados. Isso é do bojo. Aí vem aqui, ó. Pernel. O cara falou, quantos metros? Ele falou, manda pra mim. Ele falou, posso ir ver, filho? Eu falei, pode ir ver. Entendeu? Agrega direto dentro da catupirinha. Aí, ó. Porque o dono, a gente... Vocês conferirem a quantidade de lanterna aí, ó. Tô com cinco carros pra gringar lá. Pode trazer. Só não sei se vai dar pra gente tirar tudo isso. Vai trampando. Valeu, galera. Aqui a gente mostra tudo que é possível, hein. Então, vamos mostrar o projeto que tá dobrado aqui. Aí, no final da filmagem, vocês vão ver aí. Que é segredo. Vamos ver se alguém tem cabo de coisa aí pra fazer uma chupeta. Semana passada ofereceram aquele ômega, o alemão, muito louco, muito louco. Você vai ver o ômega. Ele liga na... Você aperta um bagulho aqui assim, não é digital. Bem louco. Ele pegou 40 pau e pegou esse ômega. Já fez mais três dias. Não, é questão de duas semanas. Ele já fez três pau. Falei, caramba. Você tá muito largo, tá aparecendo. Por isso que eu falo pra você. Não me vejo que tava... Rapaziada, nós vamos filmar aqui, ó. Só que depois a gente vem com a lâmpada aí e filma a noite pra vocês verem mais o... O brilho do alumínio. É, galera. É isso mesmo, ó. Boca do alumínio. Ralado os 16 metros aí, ó. Tudo nos conformes. Fui de bola. A gente vai filmar a bucha pra vocês. Tá tampada. Fui de bola. Achei no seu gênio. Caraca, mano. Tô apirando? O lapião aí, mano. Tá tirando? Olha aí. O lapião pega tudo, filho. Aí, o lapião. Aê, pizzura aqui, mano. Vai junto com o malau. Quem tem mais aí? Tiago com dois? Vagnini, vamo pra cima, Vagnini Oh, pequenos Vagnini, você vai tirando nem a mão da ponte Não conhece o macho chegando por trás, não? Cadê você? Oh, Vagnini! Foi embora? Oh, Vagnini! Pra cima, meu filho Vagnini, com a mãozinha, tem a blusa, vai pra cima, Vagnini Tira minha mão, mano Você não trouxe um trão pra nós, não? Toma uma? O que? Trouxe uma pinga pra nós? Justa aqui, oh! Ele chupou tanto o litro que o litro entrou pra dentro, né? Não vem, não, hein? Vagnini, vagnini, vagnini Vagnini, vagnini Vagnini, vagnini Agora tem uma paródia Ah, tá bonitão, mano Vagnini Não, aqui também, vai ficar tudo Vagnini 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 Alguém quer pegar alguém no mato aí, mano? Vagnini 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 Daqui as velas Olha como se começa Esse é o alicate Alicatinho de corte, cadê ele? Ooooooo Que que você não fez? Ooooo Guarda aí Cortou no meio já ou não? Não, vamos encher o balão Mas dá pra encher na mão Rapidão Dá pra encher na mão? Aí, ó Tô na cabeça Ué, um beijinho Você é patroa? Olha Mas eu Já vou encher já, hein? Não pô, não põe em gás aí não Tô enchendo já, hein mano Vai na baforada Tô enchendo já, ô O curubico aí Não põe em gás Não põe em gás E aí, ó Caralho Olha Olha, o gerente mandou levar a boca pra lá, hein Olha o gerente mandou levar a boca pra lá, hein Olha o gerente mandou levar a boca pra lá Esse é que vou pegar tudo lá, ó Cadê o peixe? Cadê o peixe? Ó, já vamo amaricar aí, mano Ó Olha o bico aí Cadê o quê? Cadê o mochão? Luz reestabelecida Vamos filmar o terceiro jurinho da noite Previstas acontecem, não tem jeito Queimou meu cílio Quer queimar o tampete do moleque ali? Vamos lá Vamos lá Pode inventar Volta um pouquinho É, então Vamos lá 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NOVA 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 Não anda pra trás não Vai Felipão, vai Felipão Vai Felipão Vai, vai, pode ir, pode ir, pode ir Deixa subir, deixa subir Felipe, vai, deixa subir Deixa subir, deixa subir Felipe Deixa que o balão tá forte O balão vai puxar a piqueira, filho Vai, Santana Eu sou o central que trabalha agora, hein Vou deixar embora, filho Eu sou o central que trabalha, o lateral morreu Já foi, já foi alado Já foi alado Deixa aí, filho Deixa aí Felipe Show alado Show alado Show rapaziada 16 metros alados aí, ó Show, galera Show, hein Mais um vídeo do Bozo 7 de setembro de 2018 Feriadão Mais do que abençoado Iluminado aí Show de bola, galera Pessoal, mais uma vez Brigadão, hein Jou e rapually, olha aí Pessoal Que tal Je necesitaba Pessoal